E chegou o dia de nós testarmos o nosso Lada V8 com supercharger. Já tem uns dias aí que eu venho preparando esse carro, fazendo motor, funilaria, instalei o V8 que foi lançado na versão teste, acho que já está até para a versão normal para todo mundo. E esse carro só fica aqui na garagem, eu fiz um pequeno teste aqui na frente da oficina e hoje eu resolvi levar num lugar especial que eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Já deixei aqui meio que preparado aqui galera, a carretinha, o carro do Pedrão, vou colocar aqui algumas coisas também no porta-mala que eu vou levar. Vou levar ferramenta, vou levar óleo, coolant, algumas coisas básicas caso a gente precise. Bom, a garagem está assim ó, só comprei um supercharger, não está completo né, algumas pecinhas aqui eu preciso organizar galera, mas dá trabalho demais. Eu comprei essa peça aqui também, eu comprei essa peça aqui também, que eu queria colocar aqui no Lada, mas eu não consegui. O carro ficou assim né, eu não mostrei ele finalizado. Coloquei esse adesivo aqui desse lado, desse lado, pintei aqui o capô de preto, o teto de preto e coloquei uma isquinha aqui de fibra de carbono. Coloquei aqui um difusor na traseira, não coloquei spoiler aqui. Aqui o motor vocês já viram né, quando eu finalizei, e coloquei somente o para-brisa na frente. Vocês pediram para não colocar a máquina de vidro, eliminar o máximo de peso do carro né, coisas desnecessárias. Eu até queria que vocês me ajudassem em relação aos vidros, só que se eu colocar o vidro, eu acho que eu vou ter que colocar a máquina de levantar o vidro né. O capô eu coloquei talvez para a aerodinâmica do carro, o capô e a tampa do porta-mala, não sei. Ó o carro está assim ó, a rodona do bicho aqui ó, bruta. Eu sei que era uma ferrugem, mas é o ganchinho aqui para nós engatar. Coloquei as rodinhas finas aqui ó, então se você gostou do carro, deixa aí nos comentários aí, o que você achou. E aqui tem mais uma carcaça que eu acabei comprando aqui no ferro velho ó, aqui no ferro velho não, lá no ferro velho né. E olha só, parece até que um elefante pisou aqui ou sentou nesse carro mano, está muito feio. Mas vai ser um carro que a gente vai reformar ele do zero. Olha aí para vocês verem. Esse aqui vocês já viram e esse aqui vocês também já viram. Bom, deixa eu pegar as coisas aqui. Ligar o bichão né. Esse carro aqui ficou muito da hora galera, na moral. Olha o barulho. Mano, ficou muito show. Vou deixar ele dar uma aquecida aqui. Já vou pegar aqui um coolant. Vou colocar aqui no porta-mala. Pegar um litro de óleo. E as ferramentas. Na verdade, eu queria até que as minhas ferramentas estivessem na caixa de ferramenta. Porque fica mais fácil para a gente levar né. Deixa eu pegar aqui uma chave de fenda. E a chave de boca talvez seja necessário para eu levar para esse rolê aí. E galera, no carro de arrancada eu não coloquei velocímetro né, o painel. Mas eu acho que em breve a gente vai precisar. Essa carretinha que ela movimenta cara. Deixa eu puxar o freio de mão aqui. Bom, acho que parou. Dá uma abastecida aqui no danado. Porque eu não sei como é que está combustível cara. Não tem como eu ver o combustível desse carro. E olha o barulhão da criança ó. V8 super charge. Não tem freio de mão, só tem freio na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse carro aqui. Esse carro aqui se eu soltar. Se ele estiver engatado, mesmo com o freio de mão. Mesmo eu freando, o carro ele anda cara. Vou colocar direitinho aqui ó. Dá uma abastecida né. Porque esse aqui deve consumir um combustível lascado. Bom, acho que está bom isso aqui galera. Eu vou colocar muito combustível. Ai não. Não acredito que eu fiz isso. Está aqui. Também para não ficar muito pesado. Deixa eu pagar né. Se não pagar. Dezão. Cara, esse posto aqui dá um lag cabuloso. Bravo, 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 bravo. Eu acho que no futuro a gente vai precisar colocar aí um velocímetro. Para a gente ver qual que é a velocidade desse carro aqui né. Deixa eu colocar aqui na câmera de fora. Eu quero alinhar esse carro direitinho aqui. Galera, estou pensando aqui. Eu tive um grande problema. Não vai dar para eu levar esse carro na carretinha. Sabe por quê? Porque o carro não tem freio de mão. E se eu colocar ele aqui na carretinha. Ele vai ficar se movimentando. Então, a gente vai ter que ir na... Cara e coragem. Esse carro aqui velho. A gente vai ter que ir andando com ele mesmo. Vamos embora. Colocar as coisas aqui. Se quebrar. Aí a gente pega um táxi. Volta aqui para a oficina. E dá um jeito... Ai não cara. Eu arranquei a lâmpada do... Do carro do Pedrão aqui. Vai ter que ser assim cara. Ah é. Eu tenho que mostrar para vocês o lugar né. Nesse mapa aqui a gente não consegue ver. Porque esse mapa aqui é o mapa... Antigo né. E aqui galera ó. Nós estamos... Bem aqui ó. Aqui nessa ilha pequena. E nós vamos subir... Passar a primeira direita. Na segunda direita a gente vai entrar. E vai aqui no... Nessa reta. Bem aqui no centro do mapa aqui ó. Que é o... Aeroporto. Vamos embora. Vamos embora com esse carro aqui mesmo. Ainda bem que eu abasteci ele. Posicionar aqui certinho. Beleza. Vamos embora. Eita apagou. Hum. Será que vai dar problema esse carro aqui? Olha para vocês verem como que está forte mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, já chegamos aqui no aeroporto, tem essa pista aqui na lateral e tem a pista principal aqui da... que seria a pista de pouso, né? Confesso pra vocês que eu vim com muito medo aqui com esse carro. Bom, já vamos pra cá, ó. Porque a pista, ela termina desse lado aqui. Eu não tenho nenhuma referência quando ela vai acabar. Aí o que pode acontecer? Pode... eu não frear a tempo e cair no meio do mato com o carro, né? Se eu tivesse com outro carro aqui pra resgatar ele, seria mais... mais seguro, né? Quer ver, ó? Vocês vão ver aqui, ó. E ela acaba... E não tem nada pra gente ter uma referência aqui que é o fim da pista. Na hora que vê... Vou acionar o bruto aqui... Eu não posso deixar ele ir embora muito tarde, mano. Senão vai escurecer. Olha aí o bruto aí, lá de fora. Olha aí, ó. Olha a potência, ó. É, mano. Então vamos fazer a nossa arrancada aí. Vamos dar aquela... Aquela aquecida no pneu, né? A bala. Vou colocar aqui a primeira pessoa e vamos embora. Caraca, mano. O carro tá andando muito, galera. Pena que a gente não tem um velocímetro aqui pra gente ver a velocidade desse carro, mano. Ficou muito bruto, velho. Eu acho que aquela aquecidinha que eu dei no pneu ali foi... Foi muito boa, viu? Ó. Vambora lá pra... A ponta da pista. Mano, deu tanto trabalho pra arrumar esse carro aqui que até... Tô com medo de bater ele. E o freio tá só na dianteira, ó. Quem acompanhando... Tá acompanhando a série aí sabe o que que eu fiz, né? Eu coloquei as quatro pinças. Porém, na pinça traseira eu não coloquei as pastilhas. Pra... Pra eu conseguir fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se tá em primeira marcha. Tá em primeira. Pra eu conseguir frear o carro e acelerar, ó. E dar o borrachão. Porque se você tiver com as quatro pinça com pastilha, não dá pra você fazer isso, mano. Então fica a dica pra você aí que tá montando o seu carro aqui no My Garage. Aquela fritadinha no pneu. Que medo dos pneus estourar, velho. E eu não tenho nenhum step aqui, viu? Agora eu vou fazer em câmera... Terceira pessoa, hein? Ó, quando eu seguro no freio, ó. Trava a roda. E o bichão vai indo. Mano, vocês viram na hora que eu coloquei na câmera lateral a velocidade que esse carro tá? Eu vou instalar um velocímetro só pra gente ver quantos quilômetros por hora esse carro aqui tá chegando. Uma passadinha ali na cidade que eu quero conhecer a loja, cara. De peças de tunagem. Eu não vi ainda. Eu não vi ainda. Galera, eu não tinha apresentado pra vocês a cidade ainda. Acabou a gasota. Só pode ter acontecido isso. E eu passei na frente do posto de gasolina e não abasteci o carro. Mas... É a gasolina, velho. Será que é aqui na loja que vende galão? Ai, Ronaldinho. Tá bom, né? Empurrar o carro aqui. Porque a vida é essa, velho. Cara, eu nunca mais saio com esse carro sem um galão reserva. Olha isso, cara. Olha a situação, mano. Acabou a gasolina do meu carro. Nem bala, pega. Ai. Meu carro tá parecendo mobilete, cara. Quando eu tinha mobilete, era assim. Passava o dia inteiro consertando a mobilete. Aí, quando chegava a noite, dava um rolê e voltava embora. Empurrando, mano. Mas valeu a pena, né? Deixa eu dar uma verificada aqui, galera. Se tá com óleo esse carro aqui, viu? Mas acho que... Aqui, ó. Tá com óleo, ó. Tá vendo aqui, ó? O motor não travou, não. Porque tá virando o... O motor de... De partida. Mas eu vou ter que colocar um óleo. Tá consumindo óleo, hein? E eu montei esse motor aqui. Tudo novo. Bom, já tô aqui mesmo, né? Vamos ver se tem galão aqui pra vender. Ainda bem que tem, cara. Eu vou comprar um galão de combustível. Desses aqui. Eu vou lá no posto. Pegar a gasolina. Abastecer o carro. Pra eu poder ir embora pra casa. Tá ficando de noite? Meu carro... Não tem farol. E a vida é essa. Bom, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam do nosso Lada V8 Super Charge. Faltou um biturbo nesse carro, hein? Manos, quantos quilômetros vocês acham que chegou esse carro aqui? Uns 200 por hora? Eu acho que sim. Beleza, então? Aquele forte abraço a todos. Espero que todos vocês se encontrem bem. Fiquem com Deus. E nos vemos em breve no próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.